Olá, Cacá! Olá a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, quero agradecer. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco sobre a Tismo.me. Paiva, o que é a Tismo.me? A Tismo.me é uma plataforma digital que uma das principais características dela é ser uma rede social. Não é um Facebook, uma rede social igual a outra qualquer. É uma rede social voltada ao autismo. Então, mais ou menos como é o LinkedIn para a vida profissional, é o Tismo.me para o ecossistema do autismo. E qual o objetivo do Tismo.me? O objetivo dessa grande rede social é unir todos os atores desse ecossistema do autismo. Então, nós temos famílias, nós temos autistas, nós temos médicos, terapeutas, dentistas, cientistas, indústria farmacêutica, hospitais, escolas, professores, enfim. A ideia é a gente conseguir unir esse ecossistema todo através dessa rede social. Um outro objetivo grande é entregar um conteúdo ideal, um conteúdo especificamente bom para cada pessoa. Então, a gente quer tentar entender o perfil de cada um e entregar o conteúdo correto. Então, se eu sou um autista, um autista jovem, adulto, eu vou me interessar por temas como, por exemplo, empregabilidade de autista, relacionamento, enfim. Enfim, temas vinculados à vida adulta de um autista. Então, a ideia é a gente tentar entender o perfil de cada um e entregar para cada um o melhor conteúdo para ele. Além de conteúdo, essa rede social também vai ter serviços. A nossa ideia é plugar os melhores serviços, os melhores aplicativos na nossa plataforma. Então, a gente não quer reinventar a roda. A gente não quer refazer o que está feito. Se alguém tem um aplicativo muito bom na área de autismo ou que sirva a comunidade de autismo, a gente quer plugar esse aplicativo lá. Então, vou dar um exemplo. Se tem um serviço muito bom de ensino à distância, de cursos, vamos plugar esses cursos lá para a pessoa poder fazer cursos pagos, cursos gratuitos, enfim, de qualquer maneira. Conectar as pessoas do ecossistema do autismo vai fazer com que a gente tenha alguns benefícios, como, por exemplo, Se eu sei que meu filho tem alguma questão no autismo, alguma característica, que outra família ou que outra pessoa mais velha, um rapaz de 18 anos tem a mesma coisa, Olha quanta dica, quanta coisa ele pode me ajudar. Então, a ideia é conectar essas pessoas semelhantes, dependendo de características clínicas, genéticas até mesmo, porque você vai ter um lugar no autismo mic, você vai colocar, por exemplo, seus exames. E conectar também, por exemplo, cientistas querem fazer trabalhos a respeito de autismo e precisam de pessoas que têm autismo e epilepsia numa faixa etária X. Às vezes, o trabalho não é feito porque não se encontram essas famílias. Então, a ideia é tentar ligar os estudiosos às famílias também. Nós vamos ter uma parte da plataforma que vai ser uma espécie de um prontuário eletrônico, que você vai poder colocar a anamnese, vai colocar os dados da pessoa. Eu acho que não tem coisa mais chata do que quando a gente vai num novo médico, num novo terapeuta e você tem que contar a história tudo de novo. E eu poder compartilhar essa história, essa anamnese com o profissional que eu quiser. Outro ponto muito importante é que os dados são do usuário. Os meus dados são meus. Eu vou poder autorizar para que algumas pessoas vejam e eu vou poder tirar essa autorização, colocar para outra, do jeito que eu quiser, na maneira que eu quiser, na hora que eu quiser. Então, eu vou ter o controle completo dos meus dados e total privacidade disso. Ah, e se eu tiver dois filhos com autismo? A plataforma já prevê que a gente possa cadastrar mais de um filho com autismo, se for o caso de cadastro de pais ou de familiares. Eu vou poder formar grupos de autismo semelhantes entre as pessoas. E se eu tiver, por exemplo, um estudo de um teste de um medicamento, ou se eu tiver algum teste de algum equipamento, de um aplicativo, eu vou também mais facilmente acessar esse grupo específico de pessoas. Se a gente não achar algum serviço que a gente pensa ser essencial, a gente pensa em tentar estimular ou desenvolver. Então, por exemplo, as pessoas vão fazer palestras em eventos. Poxa, eu queria estar nessa palestra e não posso. A gente quer promover uma forma de que possa ser transmitida ou gravada essa palestra para que a pessoa possa assistir depois. Então, são ideias. Uma outra característica que nós teremos também lá, vão ser testes que a gente possa levantar suspeita de diagnóstico de autismo. Então, de repente, você conhece alguém que está suspeitando ou que você não sabe muito bem como dizer. Achar testes que possam ser feitos para levantar suspeita, para que a pessoa possa tomar essa iniciativa de partir para uma jornada de diagnóstico, de procurar um médico especialista para conseguir um diagnóstico, tanto para crianças, quanto para jovens, quanto para adultos também. Muitos serviços ainda virão, muitas ideias ainda virão no decorrer desse caminho, tanto para autistas adultos, quanto para pessoas, para familiares ou para autistas jovens e crianças, para profissionais. A ideia é atender a demanda de todos e ser o grande hub, o grande concentrador dos serviços ligados ao autismo. Qual a previsão para o lançamento? O Autismo.me está com o lançamento marcado para o primeiro trimestre de 2020. Ou seja, até o fim de março de 2020, nós deveremos estar lançando essa rede social. E como eu faço para participar? Nesse início, somente pessoas com convite terão acesso. Então, quem se cadastrar, nós temos um cadastro que fica aberto até o próximo dia 5, até o dia 5 de novembro agora. A gente já tem milhares de pessoas cadastradas e essas pessoas vão receber um convite. E só elas terão acesso à rede social Autismo.me no início. É gratuito, logicamente, não tem custo nenhum. E quem tiver esse convite, quem puder acessar no início, vai ter uma quantidade de convites também que a pessoa vai poder mandar para alguém. Então, eu tenho um amigo que quer, eu vou poder mandar um convite para ele. Mas ninguém vai entrar sem ter convite nessa primeira fase da rede social. Por isso, a importância de se cadastrar e garantir esse seu acesso nesse início, principalmente, que vai ser muito, muito interessante. Há quanto tempo está sendo desenvolvida o Autismo.me? Olha, eu estou trabalhando nessa rede social junto com o Autismo. Então, isso foi uma união da revista Autismo com a Tismo. Então, a Tismo, aí, expert em ciência, em medicina personalizada, em genética. E a revista Autismo, expert em conteúdo a respeito de autismo. A gente se juntou para fazer essa plataforma. Eu estou trabalhando nisso desde maio de 2017. Agora, a gente, enfim, pôde anunciar, pôde contar essa novidade, porque está próximo do lançamento e chegou no momento de a gente cadastrar as pessoas que serão os primeiros usuários e terão privilégios. Logicamente, sempre serão os primeiros a saber das novidades, a ter o acesso a essa rede social e tudo mais. Agradeço muito a oportunidade de poder explicar, de poder contar do Tismo.me. Espero o cadastro de cada um de vocês. Corram, porque está muito próximo de finalizar o cadastro. E vai ser um prazer ouvir ideias, ouvir o feedback, o retorno de vocês, quando estiverem usando essa rede social, porque a ideia é modelar isso para cada um, para cada usuário, para cada um que vai se usar e se beneficiar dessa rede, que a gente quer que cause um impacto grande aí na sociedade ligada ao autismo. E a ideia é que seja uma rede global, logicamente. A gente vai lançar isso em português e em inglês, inicialmente. A ideia é que isso possa se expandir e se tornar uma rede global vertical, né? Uma rede social vertical, que é uma rede social ligada a um assunto específico que é o autismo. E aí, lá dentro, você vai poder ter grupos, comunidades, discutir coisas, enfim. Sem medo do pessoal achar que você só fala de autismo, como pode acontecer hoje no Facebook, no Instagram, no Twitter. Enfim, todo mundo te vê e fala, olha o chato que só fala de autismo. Parece que a gente é autista com hiperfoco em autismo, né? Mas, em pouco, é quase isso, né? Porque a gente acaba se interessando, o profissional que se interessa para o autismo, o familiar ou a mesma pessoa com autismo, quer entender desse transtorno, dessa condição de saúde. E aí, acaba focando muito nesse assunto. Essa é a ideia. Lá dentro dessa rede, a ideia é que ninguém te julgue e que a gente possa falar a respeito desse tema exaustivamente. E em benefício de todos, logicamente. Obrigado, gente. É isso.